Paulo Almeida and relax with 365 questions to find your English level. Vamos lá, pessoal, nós estamos no A1, ó, trabalho árduo aí pra achar o nosso nível de inglês e lapidar pra quem já conhece alguma coisa, né? Question number 61. Do they have their own house? Do they have their own house? Yes or no? It's a yes or no question, yes? Do they have their own house? Yes or no? Do they have their own house? Ok, yes, they do. Their house is big and really futuristic. Yes, they do. Their house is big and really futuristic. Olha aí, a casa futurística mesmo, né, pessoal? Aí tem que ser grande, olha, a família é grande, né? Yes, they do. Se fizesse uma resposta de yes, they do, já estaria certa. A gente está incrementando aqui, né, pessoal? Olha aí, possessivo, their house is big. Olha o adjetivo. Olha o verbo to be aqui, pessoal. And really, um adverbo pra intensificar o futuristic, que é o adjetivo. Muitas coisinhas extras que a gente vai soltando porque o vocabulário faz parte de uma conversa, pessoal. Né, mas aqui em termos de gramática pro A1, olha o que nós temos aí. Tanto o vocabulário quanto a gramática, né? Nós temos aí, olha, o simple present, do they have. Olha o verbo não, to be, verbo have, né? E o do é o auxiliar pro I, you, we, they. A gente está quase chegando no he, she, it, né? A gente prepara aí, vai vir perguntas aí na terceira pessoa do singular. Vamos acabar aqui com essa parte da gramática. Estamos seguindo a gramática bem bonitinha, pessoal, mas nem de conversa. Você nem percebe que tem que tomar cuidado com a gramática sou eu. Eu vou botando tudo esquematizado pra vocês, todos os vocabulários. Tudo bonitinho de acordo com o nível internacional, hein? Certificado Internacional, vamos a ele. E, pessoal, ó, lembra de anotar a tua pergunta, a tua resposta. Anota a resposta, né? Analisa a pergunta, pausa o vídeo, compartilha, manda pros amigos, manda pra família. Ajuda o teacher aí, né? A gente vai lançar o projeto online também, vai lançar o projeto presencial. A gente prepara que tem muita coisa boa vindo por aí, hein, pessoal? E assina o canal, assina no canal, põe o sininho lá pra tocar, vai ficar tudo lindo. Do they have their own house? Yes, they designed their house to meet their needs. Olha aqui uma pimentada pra vocês. They designed esse ED aqui, olha. O ED é o passado, né? They designed, eles projetaram a casa deles to meet their needs, ok? Meet é encontrar, conhecer. Aqui tá no sentido de atender. Olha como uma inglesa bacana. Muitos verbos têm vários sentidos, então tem que pegar no contexto. Pra aprender isso aí. Por isso que eu te digo que lista é uma coisa muito limitada. A gente faz listas também pra organizar o conhecimento, pra separar. Mas o contexto, cara, ele é fundamental. Por isso que conversa é muito boa pra aprender inglês. Por isso que o relax tá vindo aí, né? Sendo bem livre, direto em conversa, em situações mais próximas do real. Pra que a gente possa emular legal a nossa vida falando em inglês, ok? Yes, they designed their house to meet their needs. Repeat. Yes, they designed their house to meet their needs. Olha aqui o they, pronome pessoal. E o their, possessivo, hein? Muita coisa conectada aí, pessoal. Do they have their own house? Yep, it's a big one. They have many kids and pets. O pessoal parece coelho aqui, né, meu irmão? Olha, muito filho aqui, olha. Many kids. Ainda tem uns pets aí, né? Quem conhece aí já nossos personagens? Quase todos eles têm petzinhas aí, né? It's a big one. Olha esse one aqui pra substituir a casa, né? It's a big one. Yep, it's a big one. They have many kids and pets. Olha os pets aí, os animais de estimação. Quem tem pet aí, né? Sabe como é bacana. Yes, because they have a big family. É, família grande. Quem tem bala na agulha, casa grande, ok? Because they have a big family. Olha esse cause aqui. É a abreviação de because, né? Por quê? Porque da resposta. Very good. Or, of course, they work hard, ok? They work hard, ok? Very good. They work hard. Yes, they don't pay the rent. Olha uma coisa muito bacana, né, pessoal? Por que ter a own house, casa própria? Because they don't pay the rent. Yes, they don't pay the rent. Não paga aluguel, né, pessoal? Só pague IPTU, luz e água. E mantém a casa. They don't pay the rent. Olha a negativa aqui, pessoal. Olha o auxiliar. O auxiliar do sendo usado para fazer negativas. E para fazer as interrogativas. Nas afirmativas, não tem. Não tem, olha. They design. They have. They have. They work. Não tem o do. Aqui seria um outro auxiliar. They design. Porque seria no passado, tá? A gente já vai chegar lá. E aqui é o verbo to be. Their house is. It is. Aí, nesse caso que tem o verbo to be, o próprio verbo to be é auxiliar. Então, a gente já até viu isso aí, né? Quem não viu os vídeos anteriores, tenta responder lá, pessoal. Vamos lá. Let's go. Question number 61. Second part. Do they have their own car? Olha os twin brothers aqui, né? Do they have their own car? Yes or no? Do they have their own car? Hum? Yes or no? Yes. Aten has a yellow one. And Aesion has a red one. Olha. Olha a estratégia do one aí, pessoal. Para não repetir car, né? Aten has a yellow one. And Aesion has a red one. Ok? Esse one aqui está substituindo o carro próprio deles, né? Muito massa. Yes, they do. Olha a resposta curta aqui. Do they have their own car? Yes, they do. They love sports cars. Repete, pessoal. Do they have their own car? Yes, they do. Aqui já seria uma resposta completa, né? Respondeu. Mas aí quando fala they love sports cars, cara, está puxando papo. Está dando mais informação. Isso que é o gostoso da conversa. Tu mostrar para quem está te ouvindo que tu queres contribuir com mais informação. E tu queres bater papo. Isso é muito legal. They love sports cars. Ok? É chique. Os caras têm só conversível aí. Do they twins have their own pets? Olha aqui. Esse aqui são outros twins, né? They are here identical twins. Olha. Chame-os idênticos, né? Os univitelinos. And here not identical twins. Ok? Bivitelinos aí. Para quem estuda biologia ainda me lembra dessa brincadeira. Do they twins have their own pets? Yes or no? Olha aqui. Dá uma olhada aqui. Vou dar o zoom para vocês aqui, para vocês verem. Se estiver muito pequenininho. Bora lá. Dá o zoom aí. Beleza. Conseguiu ver os pets aí? Olha o fish, o bunny. Olha o fish. Fish aqui, né? Cadê meu mouse? O fish, o bunny. Agora volta para mim. Beleza. Responde aí. Do they twins have their own pets? Yes or no? Yes, moss has a fish. Olha o fish do moss. Moss has a fish and opera has a bunny. Aqui foi o mitido o has, olha. And moss has a fish and opera a bunny. Ele já dá a ideia de estar subentendido o has aqui, né? E olha aí, olha, pessoal. Brincando com vocês, já com a terceira pessoa aqui. Olha, moss has. Ethan has. Porque ele já está falando de terceira pessoa. A pergunta é do they. Aqui é a terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do singular já vem com transformações que a gente vai ver nos próximos slides, hein? Mas a regra geral, pessoal, é que coloca o s no final do verbo para conjugá-lo. Muito estranho isso, né? A terceira pessoa do singular coloca o s, mas não é plural, né? E aqui eu ainda trouxe logo uns cabrosos para vocês. Um monstro, um frankstein. Olha, o have virar has. Caraca, vai logo memorizando. Verbo desregulado, pessoal. Tem que memorizar. Não tem muito para onde corrente. Memoriza onde? Em contexto, ok? Ó, Ethan has. Aesion has. Moss has. And opera. Olha, está subentendido aqui, olha. Opera a bunny. Ok? Very good. Yes. Moss has a fish. Olha, o fish. And opera a bunny. Very good. Very good. Do they have glasses? Do they have glasses? Yes or no? Do they have glasses? Yes or no? Do they have glasses? Hmm? Yes, they like to wear glasses. Yes. Yes, they like to wear sunglasses. Olha, adicionou mais uma informação aqui, olha. Óculos de sol, né? Sun, né? Sol, né? Óculos de sol, sem óculos escuros. Yes, they like to wear sunglasses. Olha esse verbo aqui, pessoal. Wear. E aqui a gente está botando dois verbos juntos, né? Ó, like to wear. Cara, quando a gente vai no progressivo, tudo organizadinho, a gente vai aprendendo as coisas assim, bem organizadas. Cara, fica tudo muito mais claro. Fica tudo muito mais claro. Yes, they like to wear sunglasses. Very good. Very good. Pessoal, quem está assistindo um pouquinho de dificuldade, porque já encontrou o seu nível de inglês, né? Já está mais ou menos por aqui. Quem não encontrou ainda, quem está com dificuldade, continua com a gente. E quem está com dificuldade, também continua. Porque o método é bilingue. Ele vai trazer para vocês conversas todo dia. Todo dia nós estamos aqui, pessoal. Compartilha com os amigos. Manda para a galera. E notifica que tem coisa nova chegando aí, pessoal. Na internet e no presencial, hein? Te vejo amanhã. See you tomorrow. Bye, bye.